Olha o tamanho desse escândalo, que é o orçamento secreto, que sim, foi parido por Jair Bolsonaro. Ah, mas foi o Lira, o Bolsonaro que autoriza isso, ele diz que vetou, mas depois ele autorizou. E mais, Lira é aquele que estava no palanque com o Bolsonaro, escrito Bolsonaro 2022. Nessa cidade no Maranhão, Afonso Cunha, no mês de maio, antes do orçamento secreto, os dois médicos da cidade tinham atendido cada um 105 pessoas, 105 consultas. Depois do orçamento secreto, olha só, cada médico diz que atendeu 15.178 pessoas. Olha o tamanho da roubalheira! É por isso que a turma foi presa lá, só que isso aí é o seguinte, é a pontinha do que está dando para descobrir. Saiu agora o relatório do MPF, do Ministério Público Federal, do Rio Grande do Norte. Só para vocês terem uma ideia, numa cidade do Rio Grande do Norte, que o Jean Paul Prats acabou de me mandar aqui, cada habitante teria tido a sua pressão arterial alferida 228 vezes por ano. Meu irmão, tu ficou revoltado com um triplex, que nunca foi do Lula, que ele nunca morou lá, que ele nunca pagou e tu se colocou aí como o arauto da moral. O cara que lutava contra a corrupção. Olha o tamanho do orçamento secreto. O Bolsonaro diz que ele não tem nada a ver com o orçamento secreto. Ele tem responsabilidade nisso ou não? Eduardo, a resposta está aqui, ó. Quem é que paga a conta? Quem é o chefe do executivo? Quem é que ordena as despesas através do seu chefe e depois manda pagar? Quem é que empenha o recurso? A resposta está aí. Quer dizer, isso foi feito em conivência com o executivo, repito, para ganhar uma eleição do Congresso Nacional. Não estou dizendo que saiu do executivo, a ideia pode ter sido do Congresso Nacional, mas o presidente podia vetar. Ele veteu na primeira vez, na segunda não. Ele podia simplesmente dizer não pago ou, o mais importante, o presidente Lula ser eleito, vai ter que pegar essa caneta e baixar um ato normativo dizendo para todos os seus ministros, coloquem no portal da transparência todo o rastro do dinheiro público, desde o momento que chega aqui o pedido que vem do Congresso Nacional até o momento que chega na prefeitura. Aí nós vamos ter a transparência devida e nós vamos ver quem é quem dentro desse processo.